Dessa Corjida, na puxa filha, eu quero poder ao mesmo caminho inalapá Olha a Yesnega beike, boa parceira, essa parceira é o meu vida eu quero do Papou. Abando Lijeira, eu quero do Papageira, não me dá parafor para a Chur go whoo marceira, essa parceira é o meu kimse Amém. 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 Amém.